Oi gente, eu e meu amigo Jonas vamos fazer um vídeo do nosso terceiro vídeo Vamos fazer o vídeo dos vestidos e também de uma blusinha e um short novo que eu ganhei Eu vou vestir os vestidos para vocês verem daqui a pouco E a blusinha e o shortinho E eu vou mostrar como que é esses vestidos e a blusinha e o shortinho Olá gente, agora eu estou aqui também o Jonas, eu e a Larissa Então é o terceiro vídeo já né Então nós já temos um inscrito, ainda bem E um like já Então, aqui os vídeos dos vestidos Esse vestido, mostra aqui Larissa Esse daqui Esse é o vestido e atrás tem botões de coroa Olha, olha aqui gente Os botões Viu? Então agora ela vai experimentar E ela ainda está com a maquiagem Maquiagem ainda daquele segundo vídeo lá Lembra gente? Então espere só um minutinho Já estou acabando Então gente, agora a gente já chegamos Agora ela já se coisou Então esse é o look dela Oi gente, esse é meu vestido Olha Aqui atrás Os botões Mostra o botão Jonas Olha os botões Gente Aqui ó Pera aí Aí a câmera Aí Então Agora vai ser o segundo O segundo vestido Mais bonito ainda Então espere mais um minuto Frente Pera aí gente É Esqueci de mostrar a frente e atrás Tá Aqui é a frente Aqui ó E agora atrás E agora Espere mais um minuto Então gente Agora a gente já voltamos E ela já se trocou Então O próximo look Agora dela Está lindíssimo Olha só Espere só um pouquinho Que ela está colocando A sapatilha ainda Vai logo Se inscreva-se Tá gente E E Dá os likes E os comentários Nossa É que ainda Ela está fazendo Uma coisa aqui Aí agora Ela já voltou Tá Agora Olha ela O look Pra frente Pra frente Aqui E atrás Pra trás Olha que lindo Né gente Agora Agora O terceiro look Então Vai ser o short Olha que lindo Aqui Aqui Atrás dele Ó E agora A brusa Aqui Que linda A brusa Né gente E agora ela já vai se Jocar Esperem mais Um minuto Então gente Agora o último look dela Até que fim, né? Olha Gente Agora atrás Eu acabei de ganhar Ó, como são lindas É, né? Como são lindas E agora Se inscreva no comentário E inscreva-se no Coisa, no Youtube E assista Muito os meus vídeos, tá? E a gente Agora a Larissa vai falar umas palavras, tá? Gente, se inscreva no canal Não esqueça Esse vídeo é o vídeo Troca roupas Vê E se inscreva Agora Vamos dar um tchauzinho Tchau, gente